Bom, e agora a gente muda de assunto. O fim de semana tá recheado de atrações legais e olha só, em Valparaíso, hoje à noite, tem a segunda edição do Encontro de Amigos e os detalhes é com o nosso repórter Marcio Adalto. Olá, boa tarde. É um encontro de amigos e também vai ter muita música. Quem vai reunir o pessoal é o cantor Ivan Oliveira, aqui mesmo de Valparaíso. Ivan, é uma celebração da amizade. Isso, essa noite estará acontecendo um dos maiores eventos da cidade, o evento gospel, aqui na cidade, onde se encontra vários amigos que nós nos reunimos para uma grande celebração ao nosso Deus. E como é o Encontro de Amigos, você também vai receber amigos. O coral Quemuel tá vindo de São Paulo aí pra uma apresentação especial. Isso, um dos maiores corais do Brasil, né, que vai estar aqui na cidade de Valparaíso. Eles que vêm se destacando no gospel, um dos corais mais jovens do Brasil, e vai estar aqui fazendo uma grande adoração ao nosso Deus. O evento é de adoração, mas também é uma ação social. Temos que pagar 20 reais pra entrar, mas também um quilo de alimento aí como uma ajuda pra toda a sociedade. Isso mesmo, é uma ação social, né, que vai estar ajudando os asilos, ajudando orfanatos e outros lugares pra assistente social. Só pra gente confirmar, então, 20 reais a entrada. 20 reais a entrada. E estará vendendo da bilheteria no local do evento a partir das 4 horas da tarde. Além do coral paulista, tem um coral que te acompanha aqui também, que eu queria que você apresentasse eles pro público. É isso mesmo, nós vamos cantar uma palhinha aqui pra gente poder esperar vocês. Tá certo, vamos ouvir então um pouco do que o público pode esperar dessa noite. Envolve-me Senhor Me leva junto a Ti, Pai A um lugar secreto Perto quero estar Viver pra Te adorar, Pai Envolve-me Senhor Tá certo, muito legal. Só pra confirmar, então, hoje, às 7 horas da noite, no ginásio municipal, a entrada, 20 reais, mais um quilo de alimento não perecível. Convidamos a todos, né? É isso aí, galera. Venham todos, vamos fazer uma grande festa pra Jesus Cristo. E você que também não é crente, vai ser um ambiente pra você estar conhecendo um pouco sobre o Evangelho, sobre o mundo gospel. Tá certo, muito obrigado pela participação de vocês.